Salve rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Gente, as novidades aí sobre Warzone 2, Warzone Multiplayer, tá a milhão a milhão. Saiu um patch note aqui que eu vou tá lendo pra vocês sobre uma atualização que vai ter dia 24 aí do que provavelmente seja a última season desse Warzone. E eu vou tá mostrando pra vocês aqui, vai ter muita mudança, muita coisa aí, armas novas, enfim. Tudo indica que isso vai ser o fim de Caldeira, o fim do Warzone, que vai começar uma nova era aí com Warzone 2. Então vamos lá, vou tá mostrando pra vocês aqui as novidades que chegam dia 24 de agosto pra gente. Vai chegar esse evento aí, o evento já diz, ó, Last Stunt, que seria a última batalha. Com muitas novidades, com quatro novos operadores, cinco armas novas, e eu vou tá mostrando pra vocês aqui. Bom ser mal, um elenco de vilão lendário de Call of Duty está em busca de vingança, liderado por ninguém menos que o senhor do crime Raul Menendez. Escolha um lado no evento da comunidade, Heroes vs Vilões. Defenda ou sabote a caldeira em Operation Last Call. Entre em dois novos mapas multijogador e retorne ao Egito na nova experiência de zumbis baseada em rodadas. Tudo de bom deve chegar ao fim, mas o ruim é para sempre. Com o lançamento em 24 de agosto, Last Stunt reúne os vilões mais notórios de Call of Duty para um final épico, repleto de conteúdo gratuito para Vanguard Warzone. Implante com um dos quatro maiores vilões da história de Call of Duty. O carismático Raul Menendez, o implacável Khaled Al Saad, a lavagem cerebral de Gabriel T. Hork, o impiedoso Ri Serap Zenzen. Eles estão determinados a se invigar, mesmo que seja a última coisa que eles façam. Então, esse grupo de quatro vilões aí veio para destruir caldeira, rapaziada. Vou estar mostrando o trailerzinho para vocês aqui, que saiu também desses quatro vilões aí. Power. We were all robbed of it. Those so-called heroes left us divided and broken. But they underestimated how dangerous we are. That mistake gives us an opportunity. And for the first time, they'll understand what it feels like to be powerless. Isso é o nosso tempo, meus amigos. É isso que os vilões estão planejando então, uma erupção no vulcão de pique, quem sabe não vai ser assim o fim de caldeira e o início do novo mapa de Warzone 2, eu acho que eles já estão pensando lá na frente e vai ser assim que vai ser destruído caldeira, mas vamos continuar aí com as novidades. A quinta temporada, a temporada final do conteúdo de Vanguard será lançada em 24 de agosto, após uma atualização para Vanguard às 9 horas em 23 de agosto e em uma atualização de Warzone às 9 horas também em 24 de agosto. Então, né? Padrão, o multiplayer um dia antes, Warzone depois. Dia 23 multiplayer e 24 Warzone. Atividade sísmica ameaçadora está ocorrendo em pico. Evite a lava que flui aos seus pés e observe as rochas derretidas disparando para o alto e dê volta à terra novamente. Nova Caldeira Gulag. Mudanças de iluminação. Volte para a partida com o novo Gulag com o tema vulcânico, inspirado em um antigo favorito. Além disso, experimente novos céus e atualizações de iluminação em Caldeira e Rebirth. Então, aqui estão falando também que vai mudar o Gulag, rapaziada, e que eles vão estar mudando a iluminação aí do sol de Caldeira e de Rebirth. Então, vai mudar a coloração aí do game pra gente também. Atividade vulcânica aumentada foi registrada em Caldeira, com um grande evento geológico ocorrendo com o lançamento da quinta temporada. Lute em torno de um pico transformado, enquanto a lava desce e a montanha em todos os modos e dispara sobre a ilha durante a operação. Essa aqui é a imagem do novo Gulag. Lute pela redistribuição no novo Gulag com o tema vulcânico. Pensa seu oponente neste novo pitch de confronto, inspirado em um antigo favorito e tenha outra chance de garantir a vitória. Aqui pra gente ter ideia, então, como vai ser a coloração do mapa aí, bem mais viva, cores quentes, bem fortes, sem aquela acerração. Operação Última Chamada Esfria as coisas ou o caos e o caos. Neste modo de tempo limitado, inspirado em Shirk's Destroy, você pode optar por defender a caldeira desarmando bombas ao redor da ilha ou sabotá-la, detonando os explosivos em locais de bombas designados. Testemunhe dois resultados diferentes, dependendo do seu desempenho e da sua intenção de causar o caos. Então, a gente vai poder defender a ilha ou explodir a ilha. Eu tenho certeza que eu vou querer explodir a ilha. E vocês vão querer o quê? Heróis versus vilões. Neste novo evento da comunidade, escolha o seu lado e leve-os à vitória. Colete tokens de vilão ou herói. Em todos os modos de jogo, eliminando oponentes e vasculhando caixas de suprimento. Depois, aproveite um desconto para pacotes de facção na estação de compra. Sempre que você comprar um pacote de facção, você receberá um desconto em um outro item em todas as estações de compras. Tipo Black Friday. Compre um, leve dois. O projeto de arma exclusivo da equipe vencedora será dado a todos após o evento. O jogador também tem a chance de ganhar outras recompensas exclusivas. Como o Legendary Animate Kaling Card. One versus One. Feitiço de arma do herói ou do vilão. O projeto de arma corpo a corpo. Com Fict Spike. O relógio Time Duality. E muito mais. Essas recompensas, então, rapaziada, que a gente vai estar ganhando aí no Heróis versus Vilões. E vai vir cinco armas para a gente também. Duas no próximo passe de batalha. E três para a gente estar liberando aí com desafios. Corra para a batalha com confiança, usando esses novos armamentos de loadouts. Que podem ser obtidos durante a quinta temporada. EX1. Aqui, então, a arma nova, rapaziada. EX1. Uma arma elétrica sem bala. Uma arma que dispara energia. Um protótipo de rifle de energia eficaz a longo alcance e altamente personalizável. Este protótipo deixa para trás a balística tradicional em favor de um sistema de bateria personalizável. Usando para alimentar seus ataques. Eficaz a longo alcance, a arma requer um período de resfriamento após esgotar sua capacidade de carga. Aqui, a RA-225. Esta SMG tem uma alta taxa de tiro e um quadro compacto muito móvel. Possui uma taxa de disparo rápida e manuseio rápido perfeito para destruir inimigos em batalhas de curto e médio alcance. Se você conseguir gerenciar seu chute para cima. No entanto, fique atento à munição extra. Você precisa dela. Nova SMG aí que pela descrição vai guspir bala, rapaziada. Vamos ver se vai estar boa. Revolver Values. Uma combinação de faca e revólver que atua tanto como uma arma corpo a corpo letal quanto uma pistola. Esta arma rara é o sonho de um vilão capaz de desferir eliminações corpo a corpo em um golpe. Ao mesmo tempo em que segura seis rodadas na câmera para maior versatilidade. Seu dano não é notável, mas fará o trabalho contra um oponente em fuga ou danificado. Os operadores podem obter o Revolver Values comprando um pacote disponível na quinta temporada ou completando um dos seus desafios no jogo. No multiplayer, então, o desafio dele é 15 eliminações corpo a corpo. E em Zombies, obtenha mil eliminações usando pistolas. Aí a missão, então, para a gente estar liberando esse revólver aí, barra faca. Vamos ver o que tem de bom nesse revólver. Armamentos de meio de temporada. Ganhe mais duas armas lançadas na atualização do meio de temporada. O BP-50 e o Lina-57 Assault Riffle. Isso é um total de cinco novas armas chegando em Last Stand. Feita para realizar todos os seus atos de vilão. Então, as outras duas armas vão chegar no meio da temporada aí. Não vão chegar agora. E eles não revelaram para nós o desenho da arma, como que vai ser, enfim. Como eles revelaram as três anteriores. E agora aqui falando sobre os operadores, né? Raul Menendez, Khaled Al-Saad e mais vilões. Implante como quatro dos antagonistas mais infames de Call of Duty. Como parte dos tirantes da força-tarefa de operantes especiais. Aqui, então, Raul Menendez, né? Vai estar no lançamento aí. Aqui fala um pouco mais sobre ele. Raul Menendez nasceu na Nicarágua, onde sua infância foi obscurecida pela brutal revolução dos contras apoiados pelos Estados Unidos. Seu pai fundou o cartel Menendez e foi assassinado pela CIA, no auge do seu poder, deixando Raul no comando. Mas foi a morte da sua irmã, Josefina, que focou na sua raiva, levando-o a se tornar um ativista político hostil. Seu carisma e crueldade os impulsionaram à liderança do movimento social transformado em organização terrorista, Kords Die. Aparecendo pela primeira vez em Call of Duty Black Ops 2, Menendez orquestrou um ataque cibernético contra drones automatizado, virando-os contra os principais cidadãos dos Estados Unidos e da China. Khaled Al-Saad Khaled Al-Saad cresceu no Urzequistão em meio a conflitos políticos. Ele foi atraído pela palavra de Omar Sulamã e se juntou ao grupo terrorista Al-Katala. Ele foi preso, mas escapou após a morte de Sulamã para assumir o controle da Al-Katala. Sua liderança transformou os militantes em um exército ao adquirir um arsenal para a invasão de Verdansk. Comprometido com o fim do poder ocidental, Al-Saad lançou ataques com gás em Verdansk, quebrando um frágil armitício entre as nações. Senhor da Guerra do Oriente Médico, o antagonista-chave em todas as séries Modern Warfare, Al-Saad é o segundo de Os Quatro Cavaleiros, Gabriel T. Rork. Gabriel Rork formou-se na Academia Naval dos Estados Unidos e tornou-se capitão dos Fuzileiros Navais. Durante uma missão de assassinato em Caracas, Venezuela, Rork enfrentou a cidade inundada para localizar e matar General Diego Almagro, líder da Federação. Durante o caos da extração de seu esquadrão, Rork foi deixado para trás. Ele foi encontrado pela Federação e fez lavagem cerebral em sua lealdade, transformando-o em um homem com uma vingança eterna contra a sua. O principal antagonista de Call of Duty Ghosts, Rork, anteriormente liderou os Ghosts antes de se voltar contra eles, abrindo caminho para a ocupação dos Estados Unidos pela Federação. Sarap cresceu na zona de quarentena de Singapura. Como filha de um oficial de alto escalão dos 54 Imortais, ela honrou sua linhagem e se destacou dentro do sindicato, tornando-se executor mais jovem de todos os tempos. Ela é uma encarnação viva da vontade dos 54, deprimindo estritamente a descendência dentro da sua fileira. Enquanto projeta a força e a ambição de sindicato onde quer que seja necessário, sua dedicação e habilidade são incomparáveis, como ela provou quando voluntariamente ofereceu seu próprio braço em troca da honra de receber um membro cibernético dos 54. Sarap apareceu pela primeira vez em Call of Duty Black Ops 3, como um especialista jogável. Ela é totalmente dedicada a promover o legado do seu pai, promovendo os objetivos aos 54 Imortais. E é isso então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Muita informação para vocês aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal, fortalece nós, tamo juntão. Bora que bora. Saindo mais atualização, eu trago para vocês. Valeu! E aí E aí